Esse lugar que vocês vão ver no vídeo de hoje é em Porto Alegre, eu gravei isso no começo do ano e esse lugar nas enchentes de maio ficou completamente submerso, até uma dor no coração ver essas imagens depois de tudo que aconteceu. Nesse dia era um domingo, um dia super agradável, super bonito e depois eu passei ali pela orla, acho que é gasômetro, super bonito, um monte de gente passeando e eu guardei esse vídeo, cara, para mostrar ele em julho, eu quis guardar para mostrar um tempo depois, deixei ele arquivado para soltar nesse período que eu vou estar de férias, acho que eu fiquei um pouco com medo de ficar sem vídeo, então eu guardei esse vídeo para ter uma lembrança também do Rio Grande do Sul e soltar ele nas férias aí para vocês, para a molecada aí assistir. Então, um grande abraço aí a todos vocês gaúchos, as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, isso é uma forma também de demonstrar um pouco de carinho por vocês e pelos carros. Falando em Fusca, que a gente nem falou de Fusca hoje, mas surgiu aí aquele vídeo engraçado de eu falando que não teria Fusca, meu pai teve um Itamar Preto, que até hoje eu falo para ele que a gente não devia ter vendido, que ele não devia ter vendido, né? Um carro que, meu, poderia estar na garagem, um belo colecionável lá, uma vez peguei, fui dirigir, fui para Minas com o carro super legal, bem gostoso. Olha que Brasília bonita. E olha aqui do lado. Olha o espaço. Ah, é OG, né? Olha que lindo, meu. Olha isso. Caraca, perfeito. Olha essas... As laterais aqui, isso aqui nunca foi usado. Nossa, os caras restauraram no padrão do padrão. Olha que legal esse conjunto aqui, ó. Olha isso, se não é bonito. Se não é legal. Espere para ver agora a traseira. Esse carro é lindo. Lindo, meu. Olha que legal. É seu, velho? É. Parabéns, viu? Muito bonito, meu. Tem canal do YouTube? É, é Pingando Óleo. Como é que é seu nome? Bernardo. Restaurou, Bernardo? Sim, foi restaurado. Restaurou inteiro. Muito bonito, cara. Lá tem o Instagram dele, lá na frente, tá? Oje do Guilherme, que é como é que eu estou. Oje do Guilherme? É esse o nome? Isso, ali na frente, ali. Ah, aqui, ó. Oje do Guilherme. Muito bonito, gente. Manda um abraço para ele lá. Obrigado, viu? Cara, que carro lindo, cara. Não vê, a gente não vê isso aqui. Raridade, meu. Raridade absoluta. Olha as partes plásticas ali de borrachão. Um animal muito bonito. Surpreendeu. E agora fica difícil escolher, hein? Fusca, Gol ou Del Rey? Quem viveu nos anos 80, provavelmente andou em qualquer um desses daqui. Seja que fosse do pai, da tia, do tio. Mas acho que o Del Rey ganha, hein? No conforto, meus amigos. Não veio falar do Del Rey, não. Isso aqui é... É nave. Del Rey guia. Isso aqui é nave. Conforto absurdo. O que que é isso? Um burrique? Olha que legal. Olha o tamanho desse motor. Oito cilindros em linha. Oito cilindros em linha. Pingou óleo. Ixi... Pode vender que já era. Beleza, bom dia. Bom dia, irmão. Tranquilo, tudo certo? Tudo bem? Vocês que organizam aqui? Eles. Parabéns aí pelo evento, viu? Obrigado, obrigado. O pessoal falou pra eu passar aqui. Falei, não, preciso ir lá conhecer também. Eu tô vendo vocês aí. Legal, viu? Parabéns. Apareça. Primeiro domingo aqui e terceiro domingo shopping total. Ah, tem o terceiro domingo? Terceiro domingo shopping total. Shopping total. Legal. Muito bom. Muito bom. Super gostoso aqui. Obrigado, viu? Valeu, bom dia aí pra vocês. Obrigado, valeu. Bonito buique, hein? Bonito buique do cara. Olha isso. Que nave isso daqui, ô meu? Espaçonave, porque isso daqui não passa. Flutua. Né? Você não passa pelos lugares. Você sobrevoa. Oito cilindros em linha. É muito louco isso aqui, cara. Mas olha, eu tô impressionado com o OG ali. É OG que fala o OG. Olha que carroinho. Olha como se destaca ele de longe ali, ó. Carmanguia hoje vale ouro. Tá igual o Bitcoin, o Carmanguia. De novo, ó. Mais uma vez. Falou, gente. Linda Brasília também. Olha lá o porcelão me perseguindo. O pessoal já tá indo embora. Eu vou ficar ali na... Na porta ali da saída pra pegar os carros saindo. Legal, porcelão. Olha o cadente que bonito. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais um encontro aqui de domingo de manhã. Desta vez do Veteran Car Club de Porto Alegre. É isso? Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Bom, eu vou descobrir agora entrando aqui nesse evento, que também já acontece há bastante tempo. E aqui é a câmera dos vereadores ou dos deputados. Bom dia. Na descrição deste vídeo, aqui embaixo, tem o link que te leva a comprar esse boné aqui, nosso novo boné chamado Combustão. Boné que eu fiz aí pra vocês com o maior carinho. Super simplista. Bem legal pra você ficar, ó, bonito aí no seu bairro ou nos encontros de carniças antigas. Beleza? Pinganoolio.com Vai boné, quer dizer, vai o boné, vai adesivo e é frete grátis pra todo mundo. Opa, bom dia. Como vai? É, cara. Olha que ótimo. É, é. 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 É. É, 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 é. É. É, 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 é. Que corcel legal. Interaço, hein. Com adesivo da Pastore. Ó a tinta queimando. jogando, da hora, SUV raiz em, vamos combinar, olha que lindo, nossa, que pintura, que carro lindo, olha que Mercedes linda, ontem um cara brigou comigo, que eu não dou atenção para as Mercedes quando eu passo, e eu não sei, não me chama tanto atenção assim, eu não sei porquê cara, você bota do lado um monte, elas podem ser lindas, uma história incrível, uma importância incrível, não é um carro que me puxa assim, que me brilha, sabe, que me bate o coração com todo respeito assim, então às vezes eu, a gente sem querer, querendo a gente foca mais nos americanos, nos nacionais, está muito difícil a gente ter carro europeu no canal, e isso não é nem só por mim, vocês também respondem, não de forma negativa, mas vocês respondem menos aos carros europeus quando aparecem aqui no Pinga no Olho, então é natural que a gente não mostre tanto, não tenha tanto, tanto desejo para vocês, e essa linha também é outra coisa que é um pouco difícil de eu mostrar, porque não é tanto nosso universo, e não adianta eu querer empurrar no canal, em vocês, entendeu, apesar que eu acho isso super importante, super legal, história, as pessoas que colecionam, que cultuam, como isso é interessante, como isso é legal, como isso é desconfortável para usar no dia a dia, ou enfim, mas não adianta eu querer também forçar a barra, né, quando a gente produz um conteúdo para certas pessoas, olha que legal ali, ó, o Bianco, olha o Olho, ah, é o Fusca lá, mas olha que legal, nossa, olha que legal, nossa, olha que legal, nossa, que legal, incrível, vamos lá filmar aquilo, já já nós vamos lá, opa, beleza, bom dia, tranquilo, Olha o Chevette, que variedade de carros nacionais, hein, que variedade fiquíssima, olha isso, valeu, valeu, olha isso, olha isso, animal o Chevette do cara, tô falando que é o ano da Chevrolet aqui no Pingão no Olho, cara, tô cada vez mais surpreendido com os carros da Chevrolet, tanto os gringos quanto os carros da Chevrolet, os carros nacionais, vou tentar dar bastante destaque para os Chevrolet aqui no Pingão no Olho esse ano, nem sei porque que eu tô criando campanha de Chevrolet aqui no canal, mas eu acho que esse ano vai acontecer, que carro muito louco, vai, vou criar outra campanha, salve os Chevetes mano, isso aqui merece demais ó, merece demais, e aqui tem outra coisa me chamando atenção, as rodas do Bianco, olha isso, total de época né, o desenho desse carro, é muito louco, ó, ele tem apelido, é o Furioso, muito legal, olha o outro lá ó, olha aquele ali esportivo, olha que lindo, Vamos pegar ele, é, vamos ver se ele vai estacionar, vai fazer a volta agora, olha isso, Olha a Belina que tá ali escondida, o Fusca vai sair e a gente vai poder ver, Quanto carro legal, olha que gol bonito, as rodas, ó, Vamos ver, vamos ver, estamos aqui, Rio Grande do Sul, celeiro de carros antigos, aqui no Pingão no Olho, no seu almoço, olha um Santana CD ali, olha os pointer do lado, Demais hein, Veteran Car Clube de Porto Alegre, Demais, Olha o Bianco, vai sair, o Furioso, O相 nome do Romanian, nos rodas do situations, vamos ver, nos eremos... né? Bicho é estranho, mas é legal Olha esse daqui Bom dia, que carro bonito, muito bonito, o senhor restaurou ou comprou assim? Não, foi todo fabricado, todo restaurado Tudo que tem nele é original né? É original desse modelo CSS É hoje CSS né? Isso Parabéns, muito bonito mesmo Um abraço para o senhor, bom dia Olha isso É álcool esses carros né? Acho que é álcool Olha o casal indo embora Bom dia Que movimentação legal gente, isso aqui é demais Guaíba, Rio Grande do Sul Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí Invenção genial Ele cabe assim Ele cabe assim também Mini Morris Incrível hein? Incrível hein? Aqui é 10% É 10% É 10% É 10% É aro 10% Mesmo ao diâmetro de uma lambreta né? Que legal Olha o pneu cum Aro 10 cara Que demais Que legal Lindo carro Lindo carro Olha a apresentação do carro Pintura, frisos O gaúcho não brinca não cara Eles não brincam de carro não O negócio deles é levado a sério Olha de fundo ali Olha o 8 O wiki 8 do cara Leva adesivo aí ó Baita presença ontem lá, eu te vi lá na rádio Ah que legal, obrigado Fantástico Grande abraço aí, obrigado, valeu Que coisa linda É taxi? Me leva até São Paulo Pois é, tu tem cruzeiros para pagar Valeu, bom dia Obrigado Não vou chamar o Miura de Rádio Terceiro domingo de maio Olha lá por dentro Além de Miureiro Teremista Convite no sábado É 17 Olha as rodas Manda para nós Outra coisa, desfile Olha Isso aqui é farol do que? Fora de série sempre tem as lanternas de alguém De quem que é esse farol aqui? De Gol? Não lembro Olha que lindo Nossa Olha que coisa linda Falando em Save the Wagons Olha isso aqui ó Como é que você não vai gostar disso Você pode me falar de qualquer carro Mas isso aqui meu amigo Vamos olhar com calma Mas vamos deixar o desfile acontecer aqui ó Valeu, bom dia Valeu Vamos ver com calma isso aqui É acorde, não é? Olha que carro louco Baixo Baixo por natureza Putz, trincou o para-brisa Olha os bancos como são bons Olha o Furry lá ó Tava lá no Epatour Nossa, isso aqui tá lindo demais Olha isso aqui tá lindo demais Maravilhoso Com a placa do Japão Pra poder vir no encontro Putz, tá à venda Deportação americana 51 99605 5644 Comprem esse carro por favor Comprem Cuidem Salvem E levem nos encontros Onde quer que você esteja no Brasil É isso aí Honda Accord Maravilhoso mano Que carro lindo Automático Deve ser 6 cilindros em linha OV6 Incrível Lindo o carro E é bonito por dentro Dá pra ver por aqui Os bancos inteiros Olha o painel Tudo lindo Que ano que é? Não fala aqui né? Maravilhoso mano Na moral Maravilhoso Um dos mais bonitos Que eu vi aqui hoje 92 92 92 É seu? 92 Eu ia falar 94 Olha a postura do carro cara O perfil do carro inteiro Será que dá muito trabalho Pra cuidar de um carro desse? Nossa maravilhoso Pirei Na Station wagon do cara Pirei Ah vamos ali na porta ver a picape Que tá bem bonito Vamos lá ver Vamos lá ver Vim de penetra Aqui no evento Não fui convidado Mas eu vim de penetra Aliás eu sou Eu sou o maior penetra De garagens Do YouTube Velho Eu me convido Pra ir em tudo quanto é Casa, garagem, museu E ó várias pessoas Já falaram não Pra mim viu? Não acha que Deixa eu ver se tá gravando Não acha que o negócio É toda vez que eu falo Dá certo Vários lugares Às vezes eu me ofereço Pra ir Às vezes os caras Me deixa falando Não responde E ó tá tudo certo Não é toda vez que tem que dar certo Que tem que me aceitar Que eu sou Não Eu me convido Eu peço com educação Não deu Não tem problema nenhum Faz parte também do meu jogo Que nem um trabalho normal Às vezes dá certo Às vezes não Eu prefiro que o cara me receba bem Do que ele aceite gravar E me receba mal Entendeu? Eu prefiro mil vezes mais Dá pra arriscar que esse é o modelo de caminhonete mais bonito que já existiu É que a gente fica confuso nas Nos modelos que existem Mas isso aqui Eu já acho que aqui É O meu gosto Eu gosto mais delas já customizada Com roda, pneu, socada no chão Por causa dessa frente aqui ó Isso aqui é maravilhoso Ano 60 pra caminhonete É um verdadeiro delírio automotivo É incrível Que essas caminhonetes são bonitas Meu Mais uma vez Porto Alegre Rio Grande do Sul Surpreendendo Com tanto carro legal A diversidade é gigantesca Opa! Valeu! Ó de Himalaia Linda essa moto Olha aqui Aqui pra vocês que gostam Eu também gosto Olha que bonito Olha as BDS Coisa linda o carro hein Olha só mano Que isso Carro lindo O carro não vai passar Pingando óleo Sim Então leva dois adesivos Para as crianças Tá bom Valeu, bom dia Olha o carmanguia vindo Ó o carro de milhões Um carmanguia ou um Charger RT Um carmanguia ou um carro antigo misterioso Ó você tá olhando para 400 mil reais Vale tudo isso mesmo um carmanguia? Cara surpreendeu demais o evento Qualquer cantinho que tenha coisa com carro antigo aqui no sul Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Pode ir Que é muito provável que você se surpreenda Com tanto carro legal Vamos ali naquele canto que eu não fui ainda Vamos dar atenção para os VW de plástico Porque eles fizeram parte da nossa história Da nossa juventude E da nossa geração Ó que Kombi bonita bem pintada Rodas Olha o Santana ligado Vamos filmar lá Olha que lindo Olha o Santana Olha o Santana Estileira demais hein? Bicho tem estilo A quanto então Nem se fala Olha o Pointer Não para é que nem se fala Que nem se fala Que nem se fala Poxa Olha o Peq Obrigado.